O convite é uma das etapas mais importantes de qualquer festa. Eles são responsáveis por dar o tom de como vai ser o evento. Chique, clássico, moderno, descontraído, à beira-mar ou até mesmo em belas paisagens fora do Brasil. Sim, pelo convite, os anfitriões dão uma mostra especial de qual vai ser o estilo da festa e quão grandiosa ela pode ser. E em alguns casos, o capricho e o requinte são tantos que o convite se transforma em um verdadeiro presente para os convidados. A Clô é designer gráfica e há 23 anos trabalha no mercado de festas, criando identidades visuais para os clientes. Quem chega aqui traz junto um sonho, que a Clô e toda a equipe dela ajudam a realizar. São várias reuniões de briefing, depois de produção, de fechamento, então até realmente chegar o melhor para o meu cliente e assim para os convidados deles. Além do convite, quem promove uma festa quer deixar a sua marca registrada em outros adereços, como cardápios, rótulos, adesivos, lembranças, a programação, kits de perfumaria e banheiro e por aí vai. Tudo personalizado conforme o gosto do cliente. E na empresa da Clô, todo o processo, desde a criação até a confecção de convites e adereços, é feito aqui. A gráfica funciona na empresa e assim ela não precisa terceirizar nada. São mais de 20 anos no mercado e se engana quem pensa que só quem mora aqui em Goiânia tem o privilégio de poder contar com o trabalho da Clô. Olha, ela já confeccionou aí convites e adereços muito legais para casamentos e aniversários no mundo todo. Aqui a gente tem um convite para um aniversário de 50 anos lá em Paris e aqui um casamento na Itália. Todo padrão bem diferente, então vinha aqui o nome dos pais, o nome dos noivos. Imagens da cidade. Exatamente, já com o Castela, onde foi aqui o casamento deles. Então realmente a pessoa entende a importância, o que é o significado, estar casando num lugar histórico. Então também traz todo esse legado, experiências para os convidados. Então realmente uma coisa única e muito especial. A Luana é filha da Clô, trabalha aqui na empresa, é uma empresa familiar e ela fica responsável pelos convites, as lembrancinhas, os adereços das festas de 15 anos, festas infantis. Já é um universo onde esses convites, a imaginação não tem limite? Não tem limite, a gente fala que o céu é o limite. Essa é uma caixinha de lembrança de uma festinha, mostra para a gente, olha aí, vocês cuidam de todo esse aspecto visual. Toda a parte de personalização, de criação para o evento. E aí aqui a gente faz tudo casando, então a gente trouxe telas de pintura, tudo personalizado aqui com o tema da festa. Isso foi o quê? Um aniversário também? Que ocasião foi? Também foi um aniversário infantil e aí o tema era Willy Wonka, né? Fábrica de chocolate. Fábrica de chocolate. Gente, olha o que tem dentro desse convite. Vamos mostrar. Trabalhamos aqui simplesmente uma barra de chocolate imensa. Um quilo. Um quilo. Vamos aqui agora, uma festa de 15 anos, cheia de modernidade. Como é que foi esse convite? Aqui a gente tem um convite que na parte da frente, aqui na contracapa, são os escritos, as informações. E aqui a gente tem algo que pode ser guardado. A gráfica do Abdu é especializada na produção de convites impressos. Há 18 anos, ele atende todos os tipos de eventos. Corporativos, aniversários, festas. Mas os casamentos são o carro-chefe da empresa. Esse ano mesmo a gente já fechou uma quantidade grande de noivos. Isso é muito gratificante para a gente. Fala para a gente, até agora já foram quantos? Até hoje, 742 noivos. Não tem o que reclamar? Não. A empresa do Abdu também cuida de cada detalhe. Designer gráficos atuam no processo de criação e na gráfica os convites ganham forma. Papéis especiais recebem impressões coloridas que ajudam a contar a história do anfitrião. E a beleza mora nos detalhes, como as bordas e escritas em laminação dourada, prateada. Geralmente as noivas goianas, elas são muito tradicionais. Elas estão levando para o lado romântico também, mas a grande maioria é do clássico ainda. A Natália é caligrafista. É ela quem escreve um a um os nomes nos envelopes dos convites. E olha só que bonito fica. Personalizado é um desenho, não sai igual, se colocar o mesmo nome várias vezes vai sair diferente, porque é arte. Então a gente coloca muito sentimento e tenta fazer o que há de melhor para a noiva, para valorizar para quem está tendo a caligrafia nos seus convites. Goiás tem 1.342 gráficas inscritas na junta comercial e 1.120 delas estão em Goiânia. Em todo o Brasil, grande parte das gráficas atende um mercado com um negócio milionário de venda de convites de festa, criativos e cheios de adereços. E que hoje fatura 6 milhões de reais. Tudo isso graças a um público cada vez mais exigente e que busca produtos únicos, exclusivos e originais. É preciso ter coragem, é preciso ter planejamento, mas acima de tudo é preciso ter uma marca própria. Marca própria não significa necessariamente a logomarca com que a gente está habituado, mas é a marca do serviço, do produto que eu estou oferecendo. Esse é o segredo. A Camila está com a agenda cheia até o ano que vem. Na empresa, vários modelos de convite seguem sendo produzidos com muito zelo. Ela conta que a empresa se adaptou aos novos modelos de convites virtuais, mas revela que os convites físicos continuam em alta. Hoje as pessoas recebem tantas mídias por WhatsApp, essas informações pela internet, então receber algo presencial é um diferencial hoje. As pessoas já conseguem ter um contato com a festa, já viver aquele momento antes de acontecer a festa em si. As opções no mercado atendem a todo tipo de estilo, gosto e bolso. É possível encontrar desde modelos tradicionais impressos, que custam em média R$ 40,00 a unidade, até os mais diferentões e sofisticados, que podem passar de R$ 800,00 cada um. Para muitos, a comemoração já começa a partir da entrega dos convites às pessoas queridas. Por isso, o setor continua tão promissor e cada vez mais criativo e ousado.